Foi realizado na tarde de ontem a segunda reunião ordinária da primeira quinzena do mês de abril na Câmara dos Vereadores. No primeiro momento, atendendo ao convite dos vereadores Marcos Antônio e Tiago Maggione, usando a tribuna popular, o senhor Silva Filho falou sobre o PELC, Programa de Esporte e Lazer para a Terceira Idade. Eu como membro da comunidade, foi solicitado um espaço na Câmara para nós falarmos sobre o PELC, que é o projeto de esporte e lazer da comunidade que está para ser interrompido pelo governo federal. Esse convênio termina agora em maio e nós ocupamos a tribuna justamente no sentido de sensibilizar os vereadores para provocar a prefeitura para evitar que se acabe um projeto tão importante, onde o pessoal mais idoso frequenta e tem um prolongamento da sua condição de saúde. Que tipo de benefício que esse projeto traz lá para a região? Olha, o benefício maior é com o ser humano, porque faz sua prática esportiva assistida, além de ter um professor acompanhando, também tem um acompanhamento da Secretaria de Saúde. Quer dizer, fazem seus exercícios, depois medem a pressão, vêem como é que está seu estado de uma forma geral. Várias pessoas que participam do programa estavam presentes no plenário para mostrar sua insatisfação, caso o PELC tenha fim. Porque diz que quer bater lá, assim, com a terceira idade e querendo acabar uma coisa maravilhosa. Então, se você for lá, segunda, quarta e sexta, você vai ver o nosso trabalho das professoras lá. Eu mesmo estou aqui andando também, tem muita gente que chegou lá e vou ler. Irene Carneiro, que faz parte das atividades do programa há vários anos, comenta os benefícios que o PELC traz para a população. Olha, não só para a minha vida, mas para todas que estão lá, né, a terceira idade. Muitos têm problema de saúde, problema de coluna, problema nos joelhos, enfim. Então, esse trabalho que eles fazem é maravilhoso. Então, o resultado está sendo ótimo. Tem uns lá que andavam de bengala, hoje já não andam mais. Uns têm problema no joelho, então com exercício melhorou bastante. Muitos lá, 100% melhorou a vida deles. E a gente, com a terceira idade, né, que precisa de um lazer para a gente passar a parte das colegas, as amizades que nós encontramos lá, temos lá muita gente que estamos unidos lá uns com as outras lá. Irene, que tipo de consequências pode estar trazendo tanto para você e tanto lá para a região, caso esse programa acabe? Nossa, se esse programa acabar, vai ser, não vai ser bom para nós, né? Porque nós, muitos ali não tem condições de pagar, fazer um tratamento, né, numa clínica. Então, é o ar livre, é gratuito, né? E nós, e para nós vai ser, vamos perder, né, muita coisa com isso aí. O secretário de Esporte e Lazer, José Carlos de Queiroz, esteve presente e falou à tribuna qual a situação do programa e comenta estar tentando, junto ao Ministério do Esporte, uma prorrogação por mais seis meses do projeto. O PEL, que é o Programa de Esporte Lazer da Cidade, é um convênio que a Prefeitura firmou com o Ministério do Esporte, com recurso destinado da ordem de 300, 272 mil reais, para a gente desenvolver esse projeto aqui para pessoas da melhor idade, pessoas acima de 45 anos de idade ou pessoas com necessidades especiais. Então, esse programa já está no 17º mês de andamento e, como ele tem um prazo limitado, ele vence agora no dia 18 de maio. E nós estamos fazendo 30 tratativas junto ao Ministério do Esporte, com vista a renovar esse programa por mais seis meses, tendo em vista que ainda existe recurso na conta do projeto que poderá ser utilizado para poder fazer essa renovação. Os editais são lançados normalmente de ano em ano, de dois em dois anos, e esse ano a gente ligou no Ministério do Esporte, fez contato lá, e a gente... não existe perspectiva de lançamento de novo edital em função dos cortes orçamentais que houveram devido ao ajuste fiscal que o governo está promovendo. Então, eu acredito que está muito difícil ser lançado um novo projeto, um novo edital, esse ano ainda. Então, a gente vai ter que fazer o esforço para poder conseguir a renovação por mais, pelo menos, mais uns seis meses e aguardar o ano que vem para poder a gente entrar novamente, participar dos editais, para poder conseguir novamente a terceira edição do projeto aqui na nossa cidade. Mas você, como secretário do Esporte, já está correndo atrás disso, para que o programa não acabe? Já estamos correndo, inclusive com a ajuda dos vereadores aqui, que se comprometeram a lutar pela renovação desse convênio e pelos prazos que nós estamos solicitando. Inclusive, tem um grupo de cinco vereadores que está indo a Brasília amanhã, tentará audiência lá no Ministério do Esporte com vista, fazer gestões no sentido de que o projeto seja renovado aí. Dando seguimento à reunião, foram discutidas as pautas da sessão. Assuntos como denominação da unidade de pronto atendimento, a UPA, semana de conscientização do uso racional da água, criação de bueiros, redutores de velocidade e reparos e melhorias em postos de saúde foram discutidos e aprovados.